Fala galera então bom dia para todos vou começar um videozinho aqui que o meu que o meu filhote tá jogando aqui o Minecraft como eu disse para vocês vai trazer como ele joga também vai trazer vários jogos variados e como também é eu disse é trazer jogos de vários estilos e o Minecraft é um deles ele tá jogando aqui um pouco aqui enquanto eu tô fazendo algumas coisas aqui ele joga sempre e hoje eu tô gravando ele jogar é porque ele joga muito bem ele é muito fera nesse jogo hoje tá jogando aqui o modo Skywars então é espero que vocês curtem gente já já peço que vocês deixem um like aí é para fortalecer o canal e se inscreva assine o ative o sininho e bora no bora curtir um pouquinho de Minecraft aí modo Skywars com o Bruninho no comando hein joga muito você falou que ia falar eu vou falar dá umas dicas aí que vai ter um vocês podem ver eu tô com o eu tô destruído aqui ó tem nada o gramado destruiu ai liquidou não quase não quitou na minha frente ei 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Queto mãe, exagero! E a lupina! E a lupina, a lupina, a lupina, a lupina, a lupina, a lupina, o cara caiu. Aí eu deixei de cada lado e ele parou. Aí como eu vinha atrás de as pessoas, quando não fizeram ele, eu fico pulado da grava. Aí você fez o resto do dia. E com o rosto na bunda, eu só fiz o rosto dele. Ela ficou mais uma roda, eu já vou falar assim. E aí 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 Eu queria ter isso. 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 Amém. 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 É galera, eu cortei isso aqui. Obrigado. 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 Falta um inimigo. Um só? Só. Eu e meu amigo, falta um inimigo. Mas ele se esconde. Eu acho que tá pra cá. E eu se morrer, eu posso voltar. Porque eu não descrimo o ovo. Vamos falar o ovo de dragão. Que é o ovo de dragão. O nome é? O nome é? O nome é. O nome é? O nome é? O nome é? O nome é? Amém. 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 É assim que se joga, rapaz. Beleza. Fácil. Amém. 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 Dê um índio! Uuuu! 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 Me adoro! Me adoro! Me adoro umou-Z successful! É mais que eu preciso 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 Ah, gente, entra logo Vai ser dor de bolso É mais que eu preciso 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 Alô É mais que eu preciso É mais que eu preciso É mais que eu preciso